Olá a todos, hoje vou explicar como podemos fazer um texto em contorno de uma forma regular, irregular ou até através de uma imagem, utilizando o Adobe Photoshop 2023. Vamos começar do mais difícil para o mais fácil, portanto aquilo que nós vamos fazer vai ser criar um texto em contorno desta imagem, portanto aquilo que nós vamos fazer em primeiro lugar vai ser desbloquear esta camada, portanto vamos a camadas e vamos desbloquear o plano de fundo, basta clicar aqui neste cadeado e agora o que nós vamos fazer vai ser selecionar este objeto, que é aquilo que nós vamos querer que fique em contorno, o texto. O Photoshop 2023 tem uma ferramenta bastante útil que faz isto de uma forma automática, especialmente em imagens como esta em que o fundo é neutro. Vamos clicar em propriedades, aqui neste lado direito e vamos a ações rápidas e vamos a remover plano de fundo. Isto automaticamente vai remover o nosso plano de fundo e vai fazer com que só fique o objeto que nós vamos querer contornar. Vamos a camadas de novo e vamos agora, queremos que o fundo seja branco, portanto neste caso eu vou criar mais uma layer, uma camada, aqui em criar nova camada, eu vou pintar esta camada de branco, portanto vamos aqui à latinha, que é onde eu tenho aqui e com a cor branca vou selecionar. Agora vou passar esta camada para baixo e vamos agora selecionar o nosso objeto que nós vamos querer contornar. Para isso vamos de novo a propriedades e vamos agora a selecionar assunto. Aquilo que nós vamos agora querer fazer vai ser contornar este nosso objeto com o texto, só que não vamos querer que o texto fique completamente colado ao objeto e queremos dar uma margem. Vamos aqui a selecionar e vamos a modificar e a expansão. Isto vai expandir a nossa seleção, portanto neste caso aqui eu coloquei 40 pixels, podem colocar aquilo que vocês desejarem, e vai colocar aqui um limite à volta do nosso objeto. Vamos voltar a camadas e agora o que nós vamos querer fazer para que o texto ande à volta e em cima deste limite que nós queríamos, vamos aqui a esta aba onde diz de marcadores, em inglês é path, ou seja caminho, e vamos selecionar aqui em criar de marcação de tarefa a partir da seleção, portanto vamos criar aqui um caminho, que é por onde o nosso texto vai andar. Agora vamos clicar em texto, e isto automaticamente que nós colocarmos aqui por cima, isto fica aqui ali como uma onda, não sei se dá para ver, e automaticamente o texto ao selecionarmos vai criar aqui um texto pré-definido, o lorem ipsum, e vai andar aqui à volta. Podemos aumentar a nossa letra, vou colocar aqui mais texto para contornar toda a imagem, portanto, texto, colar lorem ipsum, e cá está o nosso texto em contorno da nossa imagem. Agora vamos para algo um bocadinho mais simples, mas que também pode ser útil, que é quando nós queremos que o texto anda à volta de uma forma regular. Neste caso nós vamos querer uma elipse, portanto antes de fazermos a nossa forma, vamos aqui a selecionar forma, e vamos criar em demarcador. Sempre que nós queremos utilizar um texto que fique pré-definido por uma forma que nós criarmos, a forma tem de ser sempre em formato de marcador, e vamos criar a nossa elipse. Automaticamente, ao criarmos aqui na ferramenta de texto, e ao colocarmos por cima, o nosso texto vai ficar no formato que nós criarmos. Quando nós queremos que o nosso texto esteja em contorno de uma forma irregular que nós quisermos criar, é exatamente o mesmo procedimento, portanto vamos criar, por exemplo, uma linha irregular através da ferramenta de caneta, e antes de nós começarmos a nossa linha, temos de justificar que está em formato para demarcador. Que pode ser como nós quisermos. E vamos agora à ferramenta de texto. E como nós estamos a ver, isto imediatamente vai aqui colocar o texto pré-definido. Estas são algumas das maneiras que podemos criar um texto de contorno, a moldar uma forma que nós pré-definimos, quer seja ela irregular, regular ou até através de uma imagem. E pronto, espero que tenha sido útil e muito obrigada. Tchau.